Nos demais, irmãos meus, fortalecendo o Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possam estar firme contra as tutas ciladas do diabo. Lá no versículo 13, diante diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possai revestir os dias mal, e havendo feito isso, ficará firme. Versículo 16, tomando sobretudo o escudo da fé, a qual o podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Diga assim, Senhor Jesus, fala comigo através da Tua Palavra, porque a Palavra do Senhor aconselha a nós, irmãos, buscar, nos demais, irmãos meus, fortalecer. Irmãos, é como a Palavra do Senhor está dizendo, o fortalecimento. Quando nós, irmãos, a Palavra do Jesus, temos o alimento, vamos dizer assim, todos os dias, todos os dias, quando nós comemos alguma coisa fora do horário, nós nos fortalecemos mais. Porque a Palavra do Senhor está dizendo, espiritualmente falando, né, fortalecemos, no Senhor, na força do seu poder. Então, todo o fortalecimento, meus irmãos, todo o alimento tem que dar força, mas o fortalecimento, né, meus irmãos, é para criar mais força ainda. Então, espiritualmente, nós falamos aqui, ó, a Palavra do Senhor nos manda fortalecer no poder, na força do seu poder. Revestir de toda a armadura. Irmãos, nós sabemos, irmãos, que é necessário nós ter as armaduras de Deus para resistir os dias maus, que sobrevirão sobre a terra, né, meus irmãos, com a Palavra do Senhor está dizendo. Revestir de toda a armadura de Deus, para possar estar firme contra as astutas ciladas. Então, irmãos, as astutas ciladas do inimigo, muitas das vezes, nós estamos desprecificamente e acontece algo assim que nos destrói nossa vida espiritual. Nos abala, espiritualmente falando. Mas a Palavra do Senhor nos diz, irmãos, para nós revestir. Por exemplo, irmãos, eu uso tanto de camisa e eu já estou vestido. Mas eu coloco o casaco e eu estou revestido. Agora, espiritualmente falando, quando nós estamos nos cultos, quantos dias a Deus fizemos uma vez por dia, talvez uma vez por semana, ou três vezes. Mas quando nós queremos se revestir, o que nós vamos fazer? Não, essa semana eu vou a semana inteira. Esse mês eu vou fazer um mês de campanha. Eu vou fazer todo o esculto lá, a minha oração. Quer dizer, fazer um propósito a mais do normal, né, para mexer com a fé. É, meus irmãos, para nós mexermos com a nossa fé. E a Bíblia diz, ó, tomai sobre as armaduras e todas as armaduras de Deus, para que possai resistir os dias mal. Irmãos, nós sabemos que estamos vivendo os dias mal nessa terra. Porque, irmãos, pudemos ver a situação espiritual, o escândalo da Palavra de Deus que está hoje, né. Se você ver, eles vão ser um escândalo que estão fazendo a Palavra do Senhor. A Bíblia tem que dizer que é místico, que venha nisso, né, que venha nisso. Mas, ai, quem pode vier. Melhor que nem tivesse nascido, né. Mas, graças a Deus, Deus tem nos dado o livramento, entendido, nós, né, nós temos entendido o querer do Senhor em nossa vida, né. A Bíblia diz, ó, tomai sobre todos. Sobretudo, o escudo da fé. O escudo, né, o escudo é aquele algo que ele leva, né, o soldado leva-se no braço para a defesa. Não é verdade? Né, meus irmãos? Então, ali, pode jogar uma flecha, pode jogar um tiro, pode fazer qualquer coisa que o escudo vai proteger. Vai dar segurança para a pessoa que tiver a casa aqui, ó. E já pensou se nós não teremos esse escudo? Nós estamos vulneráveis, meus sujeitos, a ser atingidos por as flechas do madrinho, né. A Bíblia diz, irmãos, que, ó, veja aqui, ó. Tendo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do madrinho. É como ter um exemplo, meus irmãos, que o inimigo lança a seta deles, como uma flecha, né. E como, né, a flecha, ela simboliza uma ponta, ela tem um espinho, uma coisa, como você cravar o espinho na mão. Quando você crava o espinho e tira na hora, você, dali cinco minutos, nem perceberam que tinha o espinho cravado. Mas quando você deixa o espinho ali cravar, no outro dia ele está inflamado. Não é assim? Assim é a flecha do medo. Se nós não estamos ajeitados na mesma hora, meus irmãos, se nós não tomamos a decisão na mesma hora, aquilo inflama, vai falando, né. E o inimigo lança outra flecha, ele fere a pessoa. Fere de novo, né. E a pessoa deixa, faz uma flecha cravada. Vai enchendo a flecha quando vê. No outro dia está tão infeccionado, não tem mais volta. Isso significa, meus irmãos, nós aceitar o pecado. Nós aceitar o erro em nossa vida, significa juntar o inflamado inimigo, que ele lança a boca da nossa vida. E se nós não tirar rapidamente, não fazer uma limpeza, ele se inflama. E no outro dia está tudo inflamado. Então, nós temos que ser rápido em tirar, em se livrar, né. Que proteger-se com o escudo da fé. Que nos protegerá. É como um policial quando ele vai enfrentar um, vamos dizer assim, algo assim, um sequestro, né. Que a pessoa está armada lá. O que ele leva na frente? O escudo. Aqueles que não tem o escudo, não ficam perto. Ficam lá longe. Porque não estão protegidos. Mas aquele que está protegido, ele enfrenta, meus irmãos, qualquer coisa. Ele enfrenta qualquer coisa, meus irmãos, assim, um tiro, ou qualquer uma palavra, uma pegada, porque ele sabe que aquilo ali protegerá. Não é verdade? Aquele escudo que está na sua frente vai proteger. Assim é nós, meus irmãos. É a fé. Se nós tivermos o escudo da fé, seremos protegidos. O inimigo pode vir com o que ele vier. Com flechas, com arma, com qualquer coisa. Espiritualmente, né. Pode vir com qualquer coisa. Nós estamos protegidos com o escudo da fé. Mas se nós não tivermos o escudo, nós não podemos enfrentar também o inimigo. Porque meus irmãos, estamos com isso preparados. E um soldado, meus irmãos, com isso preparado, ele não enfrenta o sequestro. Por quê? Ele não enfrenta o sequestro. Mas a Bíblia diz assim, ó. Para nós tomarmos todas as armaduras. Por exemplo, um soldado só para e não vai. Vai com coleta e vai com um monte de coisa. E ainda mais aquele escudo. Assim é o cristão. Se ele não levar o escudo da fé junto com ele. É, meus irmãos. Até a palavra que eu digo assim, ó. Satanás chegou lá e quis expulsar ele, né. Satanás disse, eu sei quem é Jesus. Eu sei quem é Paulo. Mas quem é tu? O inimigo até perguntou, quem é tu? Né. E quer me expulsar ele. Então, meus irmãos, nós temos que estar com o escudo da fé. Preparado para enfrentar. Né. Porque a fé, meus irmãos, é uma defesa. É um escudo. A Bíblia chega a dizer que ela é simoníssimo escudo. Que o inimigo lança suas setas. A fé é para ele. E cai em terra, né. Mas se nós não tivermos o escudo da fé. Como é que nós vamos ter a proteção? Não tem como, né. E a Bíblia diz aqui mais, ó. Tomando sobretudo o escudo da fé. Para apagar os dados inflamáveis do maligno. É como os falantes, eu falei, né. Ele inflama um dia para o outro. E já vai infeccionando, né. E aquela infecção vai passando. Já vai para o corpo, vai para o sangue. Já é. Né. Já há uma morte espiritual. Mas se nós tivermos o escudo da fé, meus irmãos. Nós, na mesma hora que o inimigo lançar seta, nós já procuramos se livrar daquilo ali. Né. E no outro dia ele vai lançar mais uma. Nós temos a fé. O escudo da fé. Para não livrar de todas as artes mães do inimigo, né. De todas as ciladas. Então, nós sabemos que a segurança nossa, em Cristo Jesus, meus irmãos. É a fé. Porque a Bíblia diz, se não tiver fé, é impossível agradar a Deus. E como é que tu vai agradar alguém, se você não tiver algo para apresentar para uma pessoa? Assim é nosso, com Deus. Se nós não tivermos a fé, como é que nós vamos agradar a Deus? Que a própria palavra diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com a fé, ela se torna como o seu escudo. Né, meus irmãos. Que o inimigo lança os seus dardos inflamáveis. E a Bíblia diz, com os que a fé, então ela se torna como uma proteção na nossa vida. E nós não temos que ter o escudo da fé. Está revestido em todas as armaduras. Não somente levado em uma armadura. Não somente levado, meus irmãos, uma proteção. Mas tudo que a palavra do Senhor diz, todas as armaduras. Né, meus irmãos. O que é as armaduras do cristão? É vigilância, é jejum, é oração. É, vamos dizer assim, a comunhão com Deus, né. É, presença de Deus na sua vida. Quer dizer, está preparado, está revestido, está armado, como se diz, né. Espiritualmente. Então, Satanás, ele vai lutar. Mas ele sabe que vai ser um derrotado. Porque aquela pessoa está armada. Você vai lutar com uma pessoa civil assim. Por exemplo, não tem quem tem arma. Alguém vai vencer. Mas vai lutar com o policial. O que que vence? Com a polícia. Porque ele está preparado. Ele está armado. Assim é um cristão espiritual. Se a pessoa estiver preparada espiritualmente, meus irmãos. Né, ele vai vencer. Mas aquele que não tiver nenhuma arma, meus irmãos. Principalmente a fé. Como é que vai vencer? A fé já nem acredita mais nas palavras do Senhor. Não acredita mais na revelação. Não acredita mais em salvação. Não acredita mais em cura. Por que ele não acredita? Porque não tem escudo na fé. Está sem fé. E sem fé é impossível ganhar a Deus. Então, ele não acredita mais em nada. Mas aquele que tiver, meus irmãos. A fé como um escudo. Ele vai vencer todas as batalhas. É como um soldado guerreiro. Ele vence em nome de Jesus. Amém? Palavra, meu Deus. Palavra, meu Deus. Isso fica na filha. Se nós estivés revestidos, nós vamos ficar filhos. O vento vai vir. E erra todo mundo. Não é só para o cristão. Não é só para nós. Para todo mundo ele vem a luta, vem. Mas a Bíblia diz que se nós fazermos conforme a palavra, Deus diz. Nós vamos ficar filhos. Pelo antes de ser filhos. Mas se nós não tivermos uma palavra, qualquer ventinho, parece uma tormenta, né? Uma tempestade, um copo de água. Qualquer coisinha, uma boa, como parece, né? Mas aquele que tiver filho, meus irmãos. Acontece uma algo grande, aconteceu tudo isso. Ele está firme. E para ele, para ele não é nada. Nem se avala. Mas aquele é, meus irmãos. Quem está ali, meus irmãos, qualquer coisinha que não está revestido, qualquer coisinha, baixa no hospital, o familiar da morra chorando. Já pensou, se não perdeu o familiar, então, meu Deus, né? Mas qualquer coisinha, uma tragédia, parece, né? Porque não está firme. Mas quem tiver filho, meus irmãos, ele resiste, ele suporta qualquer coisa, né? Porque a palavra do Senhor diz assim, ó. Portanto, tomai sobre todas as armaduras de Deus, para que possais revestir os dias maus. E havendo feito isso, vai ficar firme. Vai ficar firme e firme para sempre, né? Vai vencer as batalhas, o vento vai vir e vai passar. Mas, meus irmãos, é preciso nós estar com o escudo da fé. E revestir todas as armaduras de Deus. Para então, meus irmãos, né? Resistir os dias maus que já estamos aí que vem. Tá vendo? Aí, meu Jesus, porque Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Mas, na Bíblia, está falando, diz, meus irmãos, que Jesus veio da vida e vive em abundância, né? E hoje, nós temos vida e vive em abundância. Temos uma vida abençoada. Temos uma paz, que o mundo não pode dar. Não, o mundo não, não é que ele não queira, né? Ele não tem, né? Como é que ele vai dar alguma coisa que ele não tem? O mundo não tem paz para dar, né? Nós procurávamos paz. Quem achou paz no mundo? Ninguém. Só cajeta, só vício, só coisa, né? Então, meus irmãos, como é que o mundo vai dar uma coisa que ele não tem? Como é que nós vamos dar alguma coisa que nós não temos? Não tem como. O mundo tem mesmo, professor. Você pode ver. Os governos vão para um lado e para o outro em mandado de paz. E adiante, ele se vai. A guerra para. As batalhas param. As cifras param. Portanto, a luta para e também não para. Ele vai lá, assinou o mandado de paz, Cristiano, né? Assinou o governo, assinou o mandado de paz. Eles querem levar a paz. Mas ele não tem como levar, porque ele não tem que pagar. Só Deus tem que pagar. E ele deu para nós. Hoje, você tem a paz que o mundo não tem. Que antes, meus irmãos, nós até já curava a paz. Queria ter paz. Mas não tinha. Porque vivia o mundo e o mundo não tem paz para dar. Mas hoje, meus irmãos, Jesus é a paz. Jesus é a paz. Jesus é tudo em nossa vida, né? Aleluia. Jesus é a paz que o Senhor nos dá, mas o nosso mundo não tem. Então, o mundo não quer dar paz. O mundo quer dar paz. O governo quer levar paz para o povo lá. Mas ele não tem. O mundo não tem paz. Aleluia Jesus. Somente quem tem paz é Jesus Cristo, né? Ele é a paz. Tá bem? Que Deus abençoe. Esta é a palavra. A palavra de Deus e a palavra de Deus. Aplausos. Obrigado.